Equipes da Polícia Militar da Rádio Patrulha Alto, RPA, e do Canil do 25º Batalhão de Moarama prenderam um rapaz acusado de tráfico de drogas. Uma ligação na Central do 181 diz que denúncia levou os policiais até o Parque Industrial informando que o rapaz estaria praticando o tráfico e deixando as pessoas de bem assustadas. O jovem de 19 anos estava usando um dispositivo eletrônico de monitoramento. Através das denúncias que chegaram na Central 190, informando que o indivíduo com tornozeleiro estaria realizando tráfico no local, foi então deslocada a viatura junto com a equipe Canil para que fosse feita a verificação. O oficial da Polícia Militar fez questão de destacar a ajuda da população no combate ao tráfico de drogas, demonstrando que as pessoas de bem não toleram mais as ações criminosas na sua rua, no seu bairro ou na porta da sua casa. As informações da população são de suma importância para que a gente possa localizar e retirar da rua esses indivíduos. Com a ajuda do conferejador Iron, da equipe Canil, os policiais localizaram no barracão 13 buchas de maconha embaladas prontas para a venda, que totalizaram 109 gramas, além de duas buchas de cocaína preparadas também para a venda, que totalizaram 2 gramas. O rapaz detido conta com passagens pela polícia por tráfico de drogas em 2017. Ele foi encaminhado para a delegacia de Umarama e pode responder por tráfico de drogas mais uma vez. Chegando no local já foi identificado o indivíduo com tornozeleira facilmente, consultado ali o seu paradeiro durante a manhã, foi confirmado os locais que ele passou, os locais que ele provavelmente poderia ter escondido algo e com o apoio do cão foi então localizado os entorpecentes, além da quantidade de dinheiro que estava depósito mesmo e a pequena quantidade de maconha que estava próximo do indivíduo.